Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Bom dia povo de Deus, que alegria poder entrar na sua casa mas sobretudo no seu coração neste dia, neste domingo no qual a igreja celebra o batismo do Senhor e também com esta celebração estamos encerrando o ciclo do Natal que alegria desde a noite de Natal até neste domingo celebrar este lindo acontecimento é Jesus que nasce no nosso coração e nos ensina a ser cada vez melhores que bom meu irmão e minha irmã você que está conosco todos os finais de semana fica o nosso abraço e a nossa alegria por poder compartilhar com vocês a nossa fé e diretamente do Santuário Santa Paulina chegando na sua casa e no seu coração o batismo do Senhor, esta é a liturgia deste domingo que nos faz recordar também o nosso batismo João veio para preparar o caminho do Senhor e nesta preparação ele nos ensinou um batismo que é o batismo de conversão é a purificação do nosso pecado mas desejar advertir o povo aquele que virá depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e Jesus surpreende quando entra na fila para ser batizado e aqui a manifestação de Deus acontece enquanto João batiza Jesus eis que a voz veio do céu e disse este é o meu filho muito amado no qual eu deposito a minha confiança e com essa manifestação de Deus Jesus é batizado nas águas do Jordão por João Batista se fez como um de nós entrou na fila para ser batizado e com esse ensinamento nos ensina que o batismo é a fonte de todas as vocações e é pelo batismo que cada um de nós recebemos uma missão a missão de trabalhar na construção do reino de Deus por isso meu irmão e minha irmã a nossa fidelidade em Cristo nos faz ser uma pessoa nova pessoas novas no amor e o batismo que é a porta de todos os sacramentos nos leva a conhecer isso e como tarefa para sua casa que dia que você foi batizado quem lhe deu o sacramento e aonde foi escreva para nós nos comentários e que bom partilharmos juntos este momento de alegria e se você não sabe quem sabe ao longo da semana fica como tarefa sempre é bom estar mais perto do coração de Deus que nós sejamos íntimos de Deus na maioria das vezes quando buscamos levar a palavra de Deus não se esqueçam é pelo batismo que nasce também as vocações queremos neste domingo estar com vocês e que Deus Todo-Poderoso nos guarde e nos cuide neste dia o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós que desça sobre nós por intercessão de Santa Paulina a bênção do Deus do Poderoso Pai o Filho e o Espírito Santo Amém Pai Pai Legenda Adriana Zanotto